Alexandre de Moraes deve estar com as orelhas queimando. O todopoderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e aspirante a déspota semi-esclarecido, esses são os piores, foi o principal alvo de depoimentos que ocorreram no Senado, mais especificamente na Comissão de Transparência, a fiscalização e controle da Casa Alta do Congresso. O Senado, vale lembrar, é a instituição que tem por responsabilidade fiscalizar um judiciário cada vez mais autoritário, cada vez mais dissociado da Constituição, cada vez mais revolucionário, cada vez mais esquerdista. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a simplicidade e até a obviedade das palavras ditas por pessoas como o ex-desembargador Sebastião Coelho, a influencer Bárbara Te Atualizei e o deputado federal Daniel Silveira. Mas não foi só no Senado que houve manifestações duras contra o poder praticamente absoluto de Alexandre de Moraes. É sobre isso que eu vou falar logo depois da vinheta. Ou ele pede a saída, ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte, ou eu pego ele no pescoço e tiro ele. O bandido vagabundo não tem lugar aqui no Brasil. O lugar do bandido Alexandre de Moraes é na cadeia. Lula não foi eleito. Lula não foi eleito. Bandido vagabundo criminoso. Aí você viu um índio, indígena, silvícola, nativo brasileiro, sei lá qual é a palavra politicamente correta, para se referir a um cidadão, um indivíduo, um ser humano que se sente escravo não só de Alexandre de Moraes, mas também de tudo o que o ministro supremo representa hoje. É uma fala sem filtro algum e vocês devem ter percebido, bastante agressiva. Mas o mais interessante dessa cena é mesmo o seu personagem principal. Afinal, os indígenas brasileiros formam um grupo cujas demandas foram sequestradas pela esquerda, principalmente pelos ecossocialistas, que pretendem falar em nome dos interesses dos nativos. No Brasil, os índios estão condenados à miséria eterna pela esquerda, que os vê apenas como um importante objeto cênico do teatro político mundial. A presença de indígenas nas manifestações anti-Lula, anti-PT, anti-comunismo, anti-tudo isso aí é de dar bug na cabeça dos progressistas. Não por acaso você dificilmente verá essas imagens circularem pelo mundo. Enquanto isso, a equipe de transição de Lula insiste na demagogia de criar um Ministério dos Povos Nativos, supostamente para atender às demandas dos índios. Ou melhor, para atender aos interesses de ONGs que dizem representar os índios. Mas a gente sabe muito bem. E agora? Será que Alexandre de Moraes, o ministro de vaidade frágil, que não aguenta nenhuma crítica, vai mandar prender esse cidadão revoltado? Por falar na possibilidade de prisão de todos aqueles que ousam criticar o incriticável ministro, vale a pena ouvir as palavras do ex-desembargador Sebastião Coelho. E no dia 19 de agosto, eu era o corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. Eu anunciei que iria aposentar porque, evidentemente, eu não iria cumprir as determinações do senhor Alexandre de Moraes. Eu disse... Eu disse que ele fez uma declaração de guerra ao país, senador Gerão, e infelizmente eu estava certo. Calma que tem mais. Na hora que cantou o hino nacional e todos com a mão na boca depois, três minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar três dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando ao invés de me retratar. Esse sim é um homem corajoso. Não deveria ser. Digo, eu não deveria estar aqui exaltando a coragem do ex-desembargador. Porque fazer críticas e até pedir retoricamente a prisão de uma autoridade deveria ser algo absolutamente trivial numa democracia. E não dá para negar. Com a desculpa esfarrapada de proteger essa mesma democracia, Alexandre de Moraes e outros ministros do STF vêm ignorando diversas legislações criadas com o intuito de impedir que um poder se sobreponha a outro. Criadas para impedir que um poder usurpe a autoridade de outro. Criadas para impedir que tenhamos no Brasil um ministro com o rei na barriga. Resta saber, mais uma vez, se Alexandre de Moraes vai ouvir essas palavras ou se ao ouvi-las vai tratá-las com a devida deferência, que é bastante improvável. Ou ainda, se ele vai encontrar uma justificativa jurídica qualquer para enquadrar Sebastião Coelho num dos inquéritos ilegais que tramitam no STF e que tem como objetivo, claro, calar a voz de quem não está alinhado com a pauta esquerdista, progressista e petista. Eu não vou me surpreender nadinha se o ex-desembargador for alvo de uma operação de busca e apreensão ou se tiver de usar uma tornozeleira eletrônica. Você vai? Só que esse cara aí que sabe tanto, não sabe nada. E não respeita a lei, não respeita o povo. Então, a minha visão aqui é que tem que prendê-lo em flagrante pelo crime de tortura ou, no ruim de tudo, empichar aqui ele e ser preso depois. Acho que o Senado tem que atuar de uma forma mais vermente. Queria falar isso. Outro a falar no Senado foi o deputado Daniel Silveira. Aqui vale lembrar que a escalada autoritária do Judiciário, bem como a omissão covarde do Congresso, teve início com as ações contra esse parlamentar, que mesmo gozando de imunidade para quaisquer palavras, está lá na Constituição, quaisquer foi preso. E que mesmo depois de obter a graça presidencial, continuou sendo alvo de Alexandre de Moraes, que parece empenhado aí em usar toda a máquina repressora do Estado para empreender uma vingança pessoal contra Daniel Silveira. Aliás, eu falei aqui em covardia e omissão e, por isso, acabei de me lembrar de outra derrota simbólica sofrida ontem por Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de tantas batalhas pela liberdade e pela manutenção das garantias constitucionais, finalmente cobrou do ministro o pleno direito de defesa dos envolvidos nos inquéritos que perseguem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A resposta de Alexandre de Moraes foi rápida, arrogante e cínica, como não poderia deixar de ser. Mas o simples fato de essa instituição, uma instituição importante para a mobilização da sociedade civil contra os desmandos do judiciário sair da sua letargia, já é algo digno de comemoração. Por fim, tivemos o depoimento da influencer Bárbara Te Atualizei, exemplo claro de uma cidadã comum que teve a sua liberdade de expressão tolida por uma corte vaidosíssima e que não tolera críticas. Então o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Tá aí, eu não tenho muito a acrescentar a isso. Foi o que eu disse lá no começo do vídeo. As palavras dessas pessoas todas chamam a atenção pela simplicidade e até pela obviedade. Não é preciso conhecimento jurídico para perceber o absurdo da situação que vivemos. Basta um pouquinho, um tiquinho de bom senso. No meu texto de hoje, na Gazeta do Povo, eu me permito delirar e imaginar desfechos os mais fantásticos para essa crise política que vivemos. Tem de tudo. Lula trocado por um sósia, um sósia bolsonarista. Bolsonaro passando a faixa para o Lula. Tem até Lula pondo Alexandre de Moraes no seu devido lugar. Mas para ler os meus devaneios, não tem jeito. Você precisa assinar a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Para ter acesso a esse e a outros conteúdos restritos aos assinantes, clique agora no link da descrição. Se tudo correr bem, você vai cair na página da nossa promoção de Black Friday e vai se surpreender ao descobrir que para assinar a Gazeta do Povo só até amanhã, você paga R$10 por mês no primeiro ano. Mas é só até amanhã, hein? Assine a Gazeta do Povo e aproveite para deixar o seu like, para comentar este vídeo, para compartilhá-lo com todos os seus amigos e para ativar o sininho e se inscrever aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Até amanhã! Eles avisaram É preciso que haja regulamentação na imprensa. Combate à corrupção, defesa da liberdade de expressão. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Para a Gazeta do Povo, não existe lua de mel. Nossa cobertura vai continuar falando a verdade, custe o que custar. Para dar a nossa contribuição ao país, decidimos antecipar a nossa oferta de Black Friday. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$ 10,00 ao mês no primeiro ano. O momento de agir é agora. mesmo up до R$ 10,00 ao mês no segundo ano. Música A Gazeta do Povo NÃO diskutado pela Airbus 10 hearing 1 10 1 2 1 Obrigado.